A Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos realiza uma série de eventos em comemoração ao Mês da Mulher e da Cidadania. Esse ano, o tema é Basta de Violência contra a Mulher. Durante todo o mês de março está prevista uma programação variada. São palestras, seminários, campanhas educativas e shows musicais. Também serão distribuídas cartilhas que falam sobre a Lei Maria da Penha e um panfleto que orienta as pessoas a respeito da violência praticada contra a mulher. Na Grota da Alegria, no Benedito Bentes, o projeto Mulheres na Comunidade levou até as moradoras serviços como a aplicação de vacinas contra tétano e hepatite B, atendimento bucal e oftalmológico, orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, uso da camisinha e dicas sobre sexo seguro. As mulheres assistiram também uma peça sobre mediação de conflitos. Quando se pergunta a qualquer mulher da Grota da Alegria se conhecem algum caso de agressão a outras mulheres, a resposta está na ponta da língua. O esposo dela bateu nela e ela queria denunciar, mas depois disso ela perdeu a coragem. O que mais me chocou atualmente é o de Ana Dias, que a mulher foi agredida covardemente pelo seu marido na situação que eu me encontro agora de gestante e chegou a sua morte. Só no ano passado foram registradas oficialmente 131 mortes de mulheres em Alagoas. Quanto às agressões, muitas delas não são denunciadas. Na maioria dos casos elas têm medo, principalmente porque dependem financeiramente do esposo e muitas vezes não querem desestruturar a própria família. Ao contrário do que se pensa, as agressões ocorrem muito nas camadas sociais mais altas. E o que é pior, a mulher agredida sofre consequências psicológicas graves. Ela pode até desenvolver uma depressão, porque ela, dependendo do nível de agressão, agressão pode ser física, psicológica, agressão patrimonial, então ela vai guardando aquela situação e pode gerar uma doença que não tenha cura se ela não pedir socorro a tempo. Então por isso que a gente pede que as mulheres que sejam agredidas não esperem o segundo momento, o terceiro, mesmo que ela dependa financeiramente desse parceiro, ela procure ajuda porque existe a casa de abrigo, existem as delegacias, existe a punição para esse agressor. Legenda Adriana Zanotto